Bom dia pessoal, bem-vindo ao canal Elétrica Rocha, vou mostrar para vocês aqui um teto que eu vou fazer um, vou inventar fazer um forro de drywall, não sei se eu vou conseguir, porque eu sempre tenho que ficar pintando esse forro, esse teto aqui, porque ele lá em cima é laje, é piso né, então sempre tem que estar passando produto lá, mas mesmo assim ainda passa alguma coisa, então vou fazer um forrinho aqui de drywall, aqui já tem, nesse canto aqui já tem um forro, aqui já está pronto, agora eu quero fazer nesse canto aqui, já tem aqui essa bica, essas peças aqui, aqui ó, que vai assim, e tem a outra que eu comprei que é para fazer o, essas aqui vai aqui no canto todo ó, e a outra que eu comprei é que vai assim, para parar para usar o drywall, essa folha aqui ó, coloquei quatro buchinha ó, que é para ficar bem firme, e aqui embaixo vai ficar assim ó, aí pessoal usei essa linha aqui como nível, tá certinho aqui, já está preso ó, a foto das outras ali, e daqui, e aqui, e aqui, e aqui ó, E aí O pessoal tem que fazer o suportezinho, ó A de café, ó Aqui também é a mesma coisa, ó Ixi A cordinha aqui, ó Depois desse buraquinho, não fecha com a massa Tá vendo? Aquele lado deve ir ainda E aí 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 Falta colocar o drywall aqui, ó Parafusar Tá vendo? Mas tá bem firme Aqui, ó Beleza Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, agora só falta A outra metade aqui, ó Vou pegar a afiação ali Aqui, ó E aí E aí E aí Pessoal, já tá pronta Aqui, já coloquei o drywall, ó Parafusadinho, ó Deixar a valinha aqui, ó Colocar a lata provisória aqui Que depois eu vou comprar uma de LED quadrada Para polir Para polir Essa valentinha aqui, ó Vou encher de gesso Que ficou faltando esse pedacinho Não adianta colocar um pedacinho de drywall Senão ele quebra É muito fino Para colocar parafusos Ó Tem que dar acabamento Passar a massa corrida Nesses buraquinhos Passar aquela fita aqui, ó A tela Para dar emenda E ali é a mesma coisa Vou encher de gesso E Colocar a telinha Depois eu mostro Depois de plano com a lâmpada Pintada, teto e tudo Um abraço, pessoal Se inscreva no canal E na época rocha Depois eu vou mostrar Outro vídeo Um abraço a todos os inscritos Aí o trabalho de drywall Primeiro o trabalho A ser feito assim De teto Até que não ficou tão ruim, né